Itajaí tem agora um local voltado para os pets. O Parcão é uma praça com vários brinquedos que garantem a diversão dos cachorrinhos 24 horas por dia. O local dispõe de saquinhos e lixeiras, bebedouros para cães, brinquedos projetados para os animais se exercitarem e bancos para o descanso dos donos. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Itajaí com a Dalpete, empresa especializada em alimentos para cães. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a Acadêmica de Jornalismo Isabela Correia. Boa tarde, Lisa, e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com.br e o nosso Instagram também no arroba Viva Voz Univale. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui o Gabriel Oliveira, que é funcionário da Dalpete. Obrigada por ter vindo, Gabriel. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição. E também estamos com a vereadora Renata Narciso, que é uma das idealizadoras do projeto. Bem-vinda também, vereadora. Obrigada, obrigada pelo convite. Bom, nós sabemos que essa é uma iniciativa de dois vereadores, né, Renata? Sua e do vereador Fabrício também, né? Como é que vocês chegaram a elaborar essa ideia? Conta um pouquinho como é que nasceu a proposta. Bom, bem antes de ser vereadora, eu já era protetora de animais e no nosso convívio a gente sempre quis um espaço para a gente levar nossos animais. E me tornando vereadora, numa conversa que eu tive com o doutor Valnei Morastone, ele abraçou a ideia, né, e como existe uma lei, né, a lei das praças, de doação das praças, lógico que logo eu procurei a Dalpete, que sempre foi parceira, né, e uma indicação do Fabrício Marinho. Aí a gente se uniu e hoje está aí a praça, o Parcão, né? Legal. Explica melhor um pouquinho essa lei das praças, como funciona, porque talvez muitas pessoas não conheçam. A lei das praças, é uma lei, eu não me lembro o número da lei, tá? Mas a empresa, ela adota esse pedaço de terra, né, de área, e é ela que vai tomar conta. É a empresa que toma conta dessa área, né? Toda a benfeitoria feita, tudo é da empresa. É uma área pública, que é administrada pela Dalpete. Legal. Bom, Gabriel, qual que é o papel da Dalpete nessa parceria com a Prefeitura de Itajaí? O que que motivou a empresa a afirmar essa parceria? Isso. Então, como a vereadora Renata bem destacou, o Adotar a Praça, o espaço da Praça Genésio Miranda Lins, foi uma iniciativa da Dalpete, através da procura dos dois vereadores. A Dalpete, de início, sempre trouxe, por ser uma empresa natural catarinense aqui de Itajaí, tem o princípio de trazer para os moradores da nossa cidade o bem-estar, principalmente para os cães, né? E a nossa iniciativa foi proporcionar um espaço adequado e propício para os pets. Então, nós adotamos esses passos através da lei de adoção de praças, num convênio com a Prefeitura, através dessa iniciativa. Foi feito todo o processo jurídico, né? Porque é um convênio. E a Dalpete assume manutenção de todos os gastos, né? Por parte do setor privado, por parte da Dalpete. Então, a Prefeitura, o órgão público, não teve nenhum gasto. Desde manutenção até todos os reparos, limpeza, tudo é por parte da nossa empresa. Bacana. O que tem no parcão, então, para o entretenimento dos cãezinhos, enfim? Isso. É bom destacar que todos os itens, todos os brinquedos que estão lá, são específicos e planejados para os cães. Ou seja, crianças não são recomendadas fazerem uso desses brinquedos, até pelo risco e tudo mais. Nós temos lá, nós chamamos de agility, que são obstáculos para os cães, que facilita e incentiva o exercício para a saúde dos pets. Nós temos rampa, gangorra, salto à distância, mesa de apresentação. Até mesmo no evento de inauguração, nós contamos com a presença do ICE. Ele fez um belo uso da mesa para posar para as fotos. É um espaço todo proporcionado para o bem-estar do cão e, consequentemente, para toda a família. Nas nossas conversas iniciais com a prefeitura e os vereadores, foi ressaltado a importância de criar um ambiente familiar. Fazer do Parcão Itajaí um ambiente para toda a família. Pois é, eu acho que o ICE é super famoso, mas explica aí para quem não conhece ainda. Isso. O ICE, ele é o cão salva-vidas do Corpo de Bombeiros de Itajaí, né? Ele faz operações de resgate e foi através do contato da vereadora Renata, que já nós agradecemos, que nós contamos com a presença dele. E vale destacar que o ICE foi o primeiro cão a entrar no Parcão. Nós tivemos esse privilégio e demos também essa oportunidade a participar. Também agradecemos ao Sargento Amorim pela presença. Ele fez um teste, funcionou tudo direitinho. Legal. Bom, e o Parcão, ele está localizado na Praça Genésio Miranda Lins, na Beira Rio. A concessão do local, como nós já falamos, ele é feito através da Lei Municipal 2571, né? A produção sabe o número. Chamada Adote Uma Praça. Vereadora, as empresas aqui de Itajaí ou da região têm aderido a essa proposta da Prefeitura? Bom, pelo menos por enquanto a Dalpete aderiu, né? A gente, claro que a gente vai querer fazer novas praças, né? Primeiro a gente vai perguntar se a Dalpete não quer participar das outras, né? E depois a gente vai procurar outras empresas, com certeza. Entendi. Neste momento não tem muitas empresas, então? Não, neste momento não. Agora eu fico observando como essa ação, né? Uma pequena ação pode dar resultados bem interessantes, mas eu entendo que ela tem uma função muito importante, que é a de modificar a relação dos seres humanos com os bichos, né? Renata, você que faz parte dessa luta aí pelo apoio, pela defesa dos animais, você vê que isso pode realmente contribuir? Sim, pode sim. Domingo mesmo, né, que nós estávamos ali, a gente viu a interação com os humanos e com os animais, inclusive os donos, né? Um conversando com o outro, colocando os animais um perto do outro, então foi muito bonito, sabe? Foi até emocionante de se ver. Cachorros conversando com humanos. Sim, sim, sim. E um brincando com o outro, sabe? Um cheirando o outro. E os donos também, né? Olha, seu cachorrinho é muito bom. Uma socialização geral. Uma socialização, exatamente. Foi muito bom. Foi gratificante. Bom, Gabriel, e para quem quer participar ali do Parcão, precisa seguir algumas regras, né? Quais são elas? Isso, exatamente. Como eu já havia comentado, o uso dos brinquedos, né? São brinquedos específicos para as crianças. E, além disso, a gente recomenda que seja limitado o acesso de cadelas no cio, né? Todos nós sabemos o risco que se tem de machos, de acontecer algum acasalamento. Também em cães de porte grande, ferozes, né? A gente sempre recomenda o uso de focinheiras. Vale destacar que nós percebemos também que esses cães grandes, que podem correr o risco de ataque, os donos estão levando eles no período noturno. A partir das 11, 11 e meia da noite, nós percebemos que as pessoas levam esses cães. Por quê? Justamente porque o parque está menos ocupado, às vezes vazio, e eles podem deixar os cães sozinhos, né? Para se divertir e tal. Porque a intenção é que a pessoa chegue e solte o cão para que ele se sinta realmente à vontade. Então, os brinquedos recomendados para os cães, limitamos o acesso a cadelas no cio e também o cuidado com ataques e tudo mais, o uso de focinheiras. E também a questão da limpeza é com o dono do cachorro, né? Isso. A Dalpete fornece no parque, próprio dentro do parque, lixeiras e também saquinhos plásticos para recolher as fezes. Além disso, nós nos responsabilizamos que todos os dias pela manhã, tem uma pessoa responsável em fazer uma limpeza geral, varrer, recolher o lixo e tudo mais, além de uma vez por semana, o fato de lavar a grama, pintar, lavar o chão, uma limpeza, porque nós sabemos, né? O cão, ele não vai se privar de fazer um xixi, urinar nos brinquedos e tudo mais. Então, semanalmente, será feita uma limpeza geral no parque. Perfeito. Agora, você falou uma coisa bem importante. São 24 horas de funcionamento ali, né? Fica totalmente aberto? Qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento? Vai ter alguém acompanhando? Como é que é? Isso. De início, nós pensamos em limitar o horário. Ou seja, nós tínhamos definido, abriria às 7h30 da manhã e fecharia às 10h30 da noite. Mas nós percebemos que seria impossível fazer isso. Porque desde as 6h30 da manhã, 6h, e até como eu já comentei, 11h, 11h30, o parque está sendo utilizado. Então, nós decidimos que vamos manter ele aberto 24 horas por dia. A Dalpete não terá um funcionário fixo no local. Por isso, nós contamos com o apoio e o cuidado de todos. Então, até por isso, o Parcão tem dois portões para evitar a fuga de animais e tudo mais. Tá certo. Nós estamos registrando aqui a chegada do vereador Fabrício Marinho, que também é um dos autores dessa proposta para a criação do Parcão. Já, já a gente conversa com ele. Bom, vereador, e na inauguração, a FAMAI também estava presente e levou os animais do Canil Municipal para adoção. Você acompanhou essa feirinha? Sabe dizer, em média, quantos cães foram adotados? Eu acredito que foram levados 30 animais e foram doados 26 animais na feirinha de doação. E o legal é que a unidade tem mais de 300 animais à disposição. Isso, exatamente. Inclusive, nós protetores, Gabriel, estamos até pensando uma vez por mês fazer uma feirinha de doação ali, levar os animais da UAPA para eles terem uma oportunidade novamente de ter um lar. Vereador, boa tarde. Bem-vindo aí ao programa. Queria saber da sua participação, então, o que te motivou a apoiar esse projeto aí para a criação do Parcão? Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que acompanham. aqui o programa Viva Voz. Na verdade, a gente teve essa ideia quando fiz a indicação e depois tive a parceria da Renata, vereadora Renata, em todo o andamento, que ela foi superimportante no andamento desse projeto, foi observando um espaço que existe no município de Blumenau, que é bastante semelhante, aliás, com a mesma finalidade, com o que a gente propôs aqui em Itajaí. Modéstia à parte, principalmente por conta da ação até da vereadora Renata, junto à Dalpete, ficou o nosso parque aqui, com algo na denominação que foi indicação para o prefeito Vonney, que também prontamente abraçou a ideia, denominada de Pet Place, mas ficou melhor do que de Blumenau. Ficou mais legal do que Blumenau, especialmente por conta dos brinquedos e dos equipamentos que tem lá, para que os cães possam se desenvolver e fazer as suas atividades. Mas é claro que, como já debatido aqui, precisa, na verdade, da colaboração de todos, para que ele possa ter um funcionamento ordenado, especialmente. Bom, vereador, e como você comentou, os parques para cães estão se tornando cada vez mais comuns aqui na nossa região. Nós temos na cidade de Florianópolis e também em Blumenau. Porém, para a nossa região, isto é uma novidade, né? Quais são os pontos mais positivos em relação a essas iniciativas que visam esse relacionamento do cão com os animais? Então, para começar, acho que o sucesso foi tão grande que, mesmo antes dele ser inaugurado, ele já tinha virado febre aqui em Itajaí, né? Muitas pessoas já estavam utilizando. E esse convívio dos animais com seus donos, o cuidado que cada um tem que ter, e um com o outro, né? Porque acabar tendo a relação, seja dos próprios animais entre si, seja um dos... as relações de amizade que vão, acabam se criando no convívio entre as pessoas que ocupam ali o parcão, ele tem sido bastante positivo e tão positivo, né? A vereadora Renata já pode falar também, sabe disso, que já querem que em outros bairros da própria Itajaí tenham mais espaços como esse. Interessante, hein? Bom, vamos falar sobre isso depois do intervalo? Já voltamos falando sobre o parcão, que foi inaugurado agora há pouco aqui em Itajaí. Estamos de volta com o nosso Viva Voz, que está falando hoje sobre o parcão. Os nossos convidados são os vereadores Renata Narciso e Fabrício Marinho, idealizadores desse projeto, e também o Gabriel Oliveira, que é funcionário da Dalpete. Pois é, e aí o vereador Fabrício falava sobre a possibilidade de levar o parcão para outros bairros. Isso é possível? Você já está pensando nisso, vereadora? Nós já estamos estudando a possibilidade, sim. Eu e o vereador já estamos estudando. Algum local já previsto? Já pensam em algum bairro? Até no dia da inauguração, né, Renata? A gente foi bastante questionado sobre alguns lugares possíveis. O próprio Parque Alessandro Vaz, no bairro São João, o próprio parque, a própria praça que tem lá também, no bairro Cordeiros, ali no Jardim Esperança, que é um parque muito grande, é uma praça bastante grande, é um outro local que poderia... Até para desmistificar um pouquinho, professora, essa questão de, como alguns falaram lá no começo, porque estão fazendo um parque para cachorro de madame. Não, não é isso, não é essa ideia. E a Renata me chamou a atenção naquele dia, uma coisa bem legal, tinha um cachorro de rua, que ele sempre aproveitava, ela me mostrou o cachorro, ele sempre aproveitava o momento que um cachorro com o seu dono ia entrar, ele entrava junto também para brincar. Então, na verdade, a ideia desse espaço é que ela seja bastante democrática e não tem nada a ver com classe social de ninguém, né? Tem a ver com bem-estar animal. Perfeito. Bom, e várias ações estão sendo promovidas pelo país para aproximar justamente nessa questão dos humanos com os animais. Um exemplo é um shopping do estado de Alagoas que abriu permissão para que os cachorros de estimação de pequeno e médio porte frequentassem o local. Vereadora, como é que você vê essas situações? Bom, eu acho bem interessante aqui mesmo. Eu acho incrível na Beira-Rio, você vai, vou citar a Beira-Rio, que é onde vai mais pessoas. Existe um restaurante só que existe um local para se colocar o cão. Então, a gente está vendo também isso, se a gente pode mudar essa situação ali, porque às vezes a pessoa quer sair com o seu animalzinho, acaba não saindo porque não pode levá-lo, né? Não tem com quem deixar e acaba não indo no local. Então, isso seria bem interessante aqui, não só o shopping, mas também em restaurantes. Existe um restaurante na rodovia, inclusive eu tirei várias fotos, né? É bem interessante, você entra, tem o local para as crianças e o local para o animal. É no Grau, até comento o nome, que eu achei muito lindo e quero trazer essa ideia para cá. Bacana. Achei bem interessante. Quer completar, Gabriel? Isso. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria que o Itajaí Shopping, logo na entrada dele, está fornecendo água para os pets. Ah, que legal. É uma iniciativa bem bacana. Além de tudo mais, a parceria da Daupet, nós percebemos que em Brasília tem um espaço, um cinema, onde as pessoas podem irem ao cinema e levarem o seu pet junto. Destacando ainda mais a convivência harmoniosa, né? A importância do pet, do cãozinho, para a família. Bacana, né? Vários países do mundo já adotam medidas para que essa relação seja mais fácil, né? E eu fico imaginando até que ponto esse contato com os bichos não vai acabar humanizando a gente um pouco mais, né? As nossas sociedades possam ser um pouco menos violentas e talvez sejam medidas desse tipo, expandindo um pouco essa proposta, essa filosofia, que possam contribuir para isso. Não sei se vocês têm acompanhado outras ações nesse sentido. Eu sei que a vereadora Renata tem esse histórico aí de defesa dos animais. E algumas outras ideias nesse sentido já têm vindo, vereadora? Não, não exatamente. E o que nós estamos buscando também é levar para as escolas... Nós estamos fazendo, já fizemos no Salesiano, e é bem importante levar isso para as crianças. Eu acho que começa delas, sabe? Informações sobre isso. Informações, sim, sobre isso, sobre maus tratos, sobre o abandono. E eu acho que começa dali, sabe? Da criança. Ela pode mudar um adulto, sabe? Então é isso que nós estamos fazendo. E acho que dia 4 também nós estamos com 3 escolas para visitar, fazer as palestras em relação a isso. Bom, e a UAP, Unidade de Acolhimento Provisório de Animais, conhecida também como Canil Municipal aqui de Itajaí, acolhe cerca de 300 animais que esperam por um lar. Vereador, você acredita que medidas como essas incentivam o contato do ser humano com o animal e também a despertar esse interesse em adotar um cãozinho e um gato? Tem até cavalo lá, né, gente? Não tenha dúvida, né? E como bem frisou aqui a vereadora Renata, essa questão também que já vem, já cria essa cultura desde a infância, ela é importante. Agora, essas feiras, vamos assim dizer, né? Elas, o objetivo delas é mais do que correto, né? Porque o animal está lá, abandonado, largado. O poder público acaba tendo que dispor de verba para poder estar ali protegendo e acolhendo os animais. Então, essa questão, a unidade, ela precisa ter investimento, ela precisa, mas também ter as medidas até para que vá acontecendo esvaziamento. Mas eu queria só chamar a atenção também, eu gostei muito da expressão da professora, quando ela falou aqui, que ponto que chegou o ser humano, né? Em que tem que aprender a se humanizar com os animais. Exatamente. Pocura. Gabriel, e a Dalpet tem outros projetos nesse sentido, de apoio social mesmo, né? Porque eu gostei também da fala informando aí que os cães de rua podem entrar no parcão, e eu acho que o foco é muito esse, e mesmo que aquelas pessoas que prefiram dar esse apoio apenas para tirar das ruas os animais que estão abandonados, eu acho que a gente pode pensar em ações que são realmente sociais, independente dos objetivos aí, né? De quem defende. Exatamente, bem isso. Então, como a vereadora Renata comentou, de palestras de conscientização, me recordo que no ano passado, a Dalpet fez um projeto que durou o ano todo de visitas às escolas. Nós visitamos da rede municipal de Itajaí e Navegantes, ao todo, 16 escolas, trabalhando esse projeto justamente da conscientização, o não abandono, ao cuidado, as necessidades, atender todas as necessidades do PET. Porque é muito fácil nós hoje termos um animalzinho em casa, um cão, um gato e tudo mais, mas é preciso saber que eles têm as suas necessidades e elas precisam ser supridas. Ou, às vezes, é melhor não ter do que deixar o cão amarrado, ou o cão passando fome e sede. Então, a Dalpet fez esse projeto, visitando 16 escolas. Foram, ao todo, 6 mil alunos que passaram por essas palestras de conscientização. Além disso, nós também estamos sempre em contato permanente com as ONGs aqui da região, SOS Peludinhos, Amor Animal, Viva Bicho. Todas elas nós procuramos incentivar e patrocinar de alguma forma as suas ações, desde feiras de adoção, desde benefícios com ração e auxílio nessas partes. Bom, vereadora, e lutar por melhorias no canil municipal, o sistema de castração de cães e gatos são algumas das suas bandeiras iniciais do mandato, né? E quais são as propostas em que você está trabalhando atualmente, né? Em prol dos animais de rua? Os animais de rua, o mais complicado são os animais de rua, né? Os abandonados. O que nós estamos tentando fazer, juntamente com a castração, isso vai diminuir muito animais de rua, tá? Não agora. Isso leva um tempo para a população ver que vai diminuir. E nós estamos, assim, auxiliando o cão comunitário, onde a gente pega esse animal de rua, conversa com a população daquela rua e ele se torna um cão comunitário, onde um dos integrantes ali da rua coloca uma casinha, nós colocamos a casinha e a água, a comida, ele é castrado, chipado e volta para o local. E como a pessoa pode solicitar esse serviço, vereadora? Olha, a gente está colocando direto isso no Face, entendeu? Já está dando um ótimo resultado. Temos uma pessoa que está fazendo as casinhas, acho que já colocamos umas 15, 16 casinhas, tem uma na ressacada que são para dois cães comunitários e, assim, está dando certo. O pessoal não está levando a casinha embora porque ela é pesada. E a gente vai e conscientiza a pessoa, conscientiza o pessoal inteiro da rua. Essa é uma das ações que nós estamos fazendo agora. Gente, muito bacana todo esse trabalho envolvendo animais de rua que acaba envolvendo toda a sociedade que se relaciona nas ruas de alguma maneira com os bichos ou mais próximo daqueles que são proprietários. Mas eu, lógico, não posso deixar de aproveitar a oportunidade de ter dois vereadores aqui no nosso programa e abordar um tema que está quentíssimo hoje, que é a questão do aumento do IPTU. A gente sabe que vocês acabaram votando a favor do regime de urgência e é um aumento que está sendo solicitado há algum tempo, existe a defasagem, mas a gente sabe que tem críticos aí a essa urgência da votação. Inclusive, a OAB chegou a se manifestar pedindo um pouco mais de tempo para avaliar a situação. Queria saber como é que vocês estão se posicionando. Acho que a votação final vai ser amanhã, né, vereadora? Se a vereadora Renata me permite, eu não tenho problema algum em adentrar nesse assunto. Sobre o aspecto... Na verdade, colocasse muito bem que é, primeiro, uma confusão que a população tem feito bastante. Ninguém votou ontem, na terça-feira, o aumento do IPTU e sim foi o regime de urgência. Então, já colocasse de uma forma bastante correta, porque está tendo muita confusão nesse sentido. Existem algumas emendas ainda para serem avaliadas com relação às alíquotas. E aí tem a proposta do governo, tem uma proposta da oposição e tem uma proposta que eu também recém protocolei com relação à redução das alíquotas. Na verdade, o próprio Código Tributário Municipal, ele prevê lá no artigo 16 que é obrigatório. Não é porque o prefeito quer, não é porque o vereador quer, mas é obrigado a fazer revisão da planta genérica em até 4 anos. A última revisão aconteceu em 2012. No final de 2016, foi encaminhada uma revisão da planta genérica que acabou não sendo aprovada. Então, ela precisa passar por uma nova revisão agora. Não é plausível também que a gente imagine, e tem sido muito citada a questão da Praia Brava, e vamos citar novamente aqui a Praia Brava para exemplificar. E nem vou falar de nenhum prédio específico. Mas existem imóveis lá que são avaliados hoje em 200 mil reais, quando, na verdade, o valor do mercado é 2 milhões de reais, no mínimo. Então, quando é para pagar o IPTU com relação a 200 mil reais, o 200 mil reais é ok. Mas para vender, a pessoa não vai vender pelo 200 mil reais. Então, é preciso aproximar a planta genérica o mais possível da realidade. É isso que o governo está fazendo. Para que o impacto fosse menos significativo, muito embora eu acho que 150%, que é em média, tem imóveis que vão aumentar menos, tem imóveis que vão aumentar um pouco mais, mas esse em média de 150%, ele realmente não condiz com a realidade econômica. E hoje a gente esteve participando de uma reunião, fizemos essa colocação para o prefeito, especialmente das famílias que também tiveram redução no seu poder aquisitivo. Se o governo está arrecadando menos, porque tinha um orçamento de 1 bilhão e 200 mil, e vai arrecadar no máximo 900 milhões, onde é que vai se tirar esses 300 milhões? Onde é que vai aparecer a estrada? Onde é que vai aparecer o posto de unidade básica de saúde com atendimento médico, a educação, diminuir a fila da creche? Tudo isso precisa. Então, é preciso fazer essa revisão. Vamos tentar chegar em uma alíquota aí que seja menos prejudicial à comunidade, podem ter certeza. Vereador, quer complementar? Não, ele já falou tudo, né, Fabrício? Está falado. Vereador, está falado. Gente, muito obrigada, então. A gente espera aí o bom senso de todos, né, na condição desse trabalho, dessa situação. E vamos agradecer, então, a todos os presentes aqui, a vereadora Renata Narciso, ao Gabriel Oliveira, funcionário da Dalpete, e também ao vereador Fabrício Marinho. Obrigada. Tomara que as pessoas façam bom uso, e tomara que a gente consiga outros espaços parecidos com o Parcão, dentro da cidade de Itajaí. Obrigado, Viva Voz, obrigado da Renata, e obrigado aqui especial ao Gabriel, que está aqui representando o senhor Lola e a Dalpete. Muito obrigada pela... Obrigada, Gabriel, obrigado, vereador Fabrício. Obrigado pela oportunidade. Bom, e obrigado a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Lembrando sempre de segunda, sexta-feira, a partir da 1h30 pela rádio e pela TV Univale. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho